Ainda relativamente à proposta, falta dizer algumas coisas, nomeadamente que não terá tido em conta os mecanismos necessários para implementar a faturação do pescado, a forma como a receita seria distribuída pelos pescadores e o cumprimento das obrigações tributárias e outros descontos legais. Para além da dificuldade em ultrapassar essas questões, que a proposta de diploma não resolve nem sequer contempla, e admitindo que os cabazes fossem organizados noutro local com o pescado previamente adquirido em gota, o projeto é omisso quanto à necessidade de criar toda a logística que se tornaria imperiosa, desde caixas de acondicionamento de pescado, a rotulagem, recursos humanos, etc., e de a entidade a quem seria atribuída essa responsabilidade. Na verdade, esta proposta não acrescenta nada de novo, já que, de acordo com o decreto-lei 81 barra 2005, que regou a primeira venda em lota, o acesso ao E-Bão é simples e fácil e abrange um vastíssimo leque de agentes destes produtores, organizações de produtores, grossistas, retalhistas, industriais de pescado, hotelaria e restauração, podendo ainda aceder à primeira venda, pessoas singulares ou coletivas que solicitem a devida autorização. E agora vou referir mais uma questão muito importante. Até à data, nunca se registrou na região qualquer manifestação de vontade, no sentido de organizar uma venda de pescado com estas características, por nenhuma entidade coletiva ou singular, e de todos os que, cumprindo os requisitos, solicitaram autorização para aceder ao E-Bão, foram aprovados. Importa não descurar que esta proposta colocaria os evituais organizadores dos cabazes em concorrência direta com os atuais vendedores ambulantes e os comerciantes a retalho que compram pescado em Babel. Mas há aqui mais algumas coisas a acrescentar. Porque, sendo o seu presidente, se a memória não me falha, também presidente da Comissão de Regimentos e Mandatos, parece-me que hoje foi sugerida aqui uma nova figura regimental pela Sra. Deputada Elisa Seixas. Eu não posso preparar uma intervenção com base na proposta. Eu tenho que aguardar pela intervenção que a Sra. Deputada fez, que disse uma série de coisas que não constam da proposta e para então poder discutir a proposta. vários dos argumentos que utilizou não constam da proposta. E nós estamos a analisar a proposta e a sua pretensão, deixe-me que lhe diga, é demasiado pretensiosa, mas já nos habituou isso. Por outro lado, o Sr. Deputado Jacinto Serrão sentia necessidade de classificar esta proposta como uma boa ideia, até repetir, é uma boa ideia, é do género, espelho meu, espelho meu, quem é mais bem do que eu? Não é uma boa ideia. É uma boa ideia, mas não é execuível, Sr. Deputado. Isto estranho, estranho também, não é execuível, não é adaptado. Oh, Sr. Deputada, vai-me desculpar, mas já acho que estou a ser tempo, é mais alguma figura regimental, é mais alguma figura regimental, mas eu não posso deixar de destacar aqui esta repentina preocupação do Sr. Deputado Jacinto Serrão pelas questões relacionadas com Câmara de Lobos. O Sr. Deputado precisou de lembrar que vive em Câmara de Lobos, ou que dorme em Câmara de Lobos. Oh, Sr. Deputado, eu penso que não precisava de ter o feito. Mas, ainda relativamente a esta indignação que é típica da bancada do PS, eu vou citar uma situação que ocorreu recentemente quando, com certeza conhecem, António Costa, Primeiro Ministro de Portugal. Sr. Deputado, recentemente foi inquirido por um jornalista para reagir a uma afirmação, a uma crítica do Bloco de Esquerda. Sabem como é que o Sr. Primeiro Ministro reagiu? Em democracia devemos aceitar as opiniões diferentes e as críticas. É a democracia a funcionar. Oh, Sras. Deputadas, é a democracia a funcionar. É a democracia a funcionar. Olhe, é a democracia a funcionar. Sigam o exemplo do vosso líder. Eu aconselho a seguirem o exemplo do vosso líder nacional, não quer pôr em casa outras lideranças, sigam o exemplo do vosso líder nacional, com certeza vai doer menos, Sras. Deputadas. Muito obrigado. Obrigado.